Olá pessoal, eu sou a professora Poliana e essa é a segunda parte da aula Estudos Distúrbios Intestinais, diferença entre diarreia e desinteria. Bom, no finalzinho da aula passada, da primeira parte, nós verificamos que a quantidade normal de evacuações pode ser estabelecida de duas formas, até três vezes durante o dia ou três vezes durante uma semana, sendo que diarreia e desinteria tem aí um conceito muito próximo um do outro sobre o aumento do número de vezes de evacuações ou dejeções. Ambas podem acontecer em fase aguda e em fase crônica. Diarreia é um sintoma e não uma doença. A fase aguda dura por volta de 14 dias, enquanto a fase crônica se estende por mais de três a quatro semanas. E aí, qual é exatamente a diferença entre diarreia e desinteria? Bom, nós temos que considerar alguns aspectos para poder estabelecer essa diferença. Primeiro, vamos pensar no local. Conforme a gente viu a anatomia, o trato gastrointestinal inferior é dividido em intestino delgado e intestino grosso. A diarreia vai ser comum lá no intestino delgado, enquanto a desinteria vai ser comum lá no intestino grosso, tá pessoal? Diarreia, normalmente, ela é auto-limitada, principalmente na fase aguda. O que é isso? Tem começo, meio e fim. O intestino grosso para a desinteria. E sobre a diarreia, normalmente são poucas dejeções, mas que se tem grande volume. Além disso, pode ser observado fragmentos de alimentos. Por quê? Lembrem-se que como ela ela se dá, ela ocorre no intestino delgado e que o intestino delgado é o principal local de absorção de nutrientes, 90% dos nutrientes serão absorvidos lá, qualquer alteração que aconteça naquele local vai culminar na indigestão, não processamento desse alimento. Então, é comum observar fragmentos de alimentos naquele, naquele, nas fezes, por exemplo, de uma pessoa que tem uma alteração no intestino delgado. Quais são os principais parasitas relacionados com esse tipo de diarreia? A diardilândia, que é aquela que tem a diarreia explosiva, aquosa e fétida. Mas você tem também, dentre os parasitos, coquicídios, como o criptosporidium, o cistoisóspera belli, o ciclóspera. Todos eles são representados. Para a desinteria, ao contrário, nós vamos ter várias dejeções, várias evacuações, mas o volume vai ser pequeno. Além disso, aqui é mais comum a ocorrência de distensão e cólica, a pessoa sente dor. E há a presença de sangue nas fezes, que é o termo que nós utilizamos, a melena. Também pode haver presença de leucócitos na forma de pus e de muco. Sendo que desses 1, 2, 3, 4, 5 características, a melena talvez seja o mais importante para ser relacionado com a desinteria. E sobre os parasitos? Os mesmos parasitos da diarreia vão ser os parasitos observados em desinteria? Não. Aqui nós vamos observar que a desinteria normalmente é causada por intamoébis toníptica, uma ameba intestinal e pelo balantídio coli, o único ciliado causador de infecção em seres humanos relacionados com a manipulação de suínos. Alguns fatores vão estar relacionados com a gravidade dessa diarreia, dessa desinteria. Primeiro, o agente etiológico. Qual que foi a quantidade que a pessoa teve contato? Quais são as características de adesão, invasão e liberação de toxinas desse agente? Sobre o hospedeiro, além de idade, sexo, fatores socioeconômicos, a integridade da mucosa é determinante. Se eu já tenho uma lesão pré-existente, com certeza a desinteria e a diarreia vão ser mais graves. O pH gástrico, a presença de muro e a atuação do sistema imunológico também constituem importantes fatores relacionados à gravidade. E por fim, tem-se o ambiente segundo o tipo de exposição, se for através de água, de alimentos ou das mãos contaminadas. Pois tudo isso vai repercutir na forma como a diarreia ou a desinteria vai se desenvolver. Sendo que essa gravidade vai repercutir principalmente na nutrição da pessoa, ou seja, a desnutrição é uma consequência muito importante para ser verificada aqui. Mas também nós podemos citar o atraso no desenvolvimento cognitivo e motor, principalmente se esses eventos se derem, acontecerem de forma crônica. E por fim, principalmente em fase aguda de diarreia, você tem a desidratação. Que aí vai poder ter aquele tratamento via caseira ou em alguns casos específicos hospitalar. Sobre o diagnóstico, o que é importante a gente considerar? A clínica, primeiro, é comum a vários agentes etiológicos, então nós precisamos buscar quem está causando esse distúrbio intestinal. Segundo, na anamnese, que é quando vai perguntar como que aquela pessoa está, por que ela buscou, por que ela teve a procura médica. Tem que se considerar o leite materno, no caso dos RNs ou dos lactantes, o desmame, quando que iniciou a ingestão de leite de vaca, a qualidade, a quantidade e o preparo desses alimentos. Também é importante considerar se usa bico, se brinca na terra, se tem contato com aglomerações, como creches e outros. A história de intolerância à lactose ou alergia vai ser determinante, bem como o volume, a frequência, a consistência, o muco, a presença de sangue ou de restos alimentares nas fezes. Também é importante ser informado sobre a ocorrência de febre, vômito, perda de peso e tratamentos que já foram empregados para tentar resolver. E lá no exame físico ainda, é importante verificar a relação peso e estatura para determinar a questão de desnutrição, qual que é a nutrição, se a pessoa está nutrida ou não. E a hidratação, para a gente verificar através dos olhos, da lágrima, boca, língua, sede, pulso, pontanela, no caso dos recém-nascidos e lactantes. E o exame laboratorial, como é que vai funcionar? Nós temos o exame parasitológico de fezes ou o EPF. Através do EPF, a amostra aqui vai ser o que? As fezes da pessoa. Lembrar sobre questões de segurança durante a coleta dessa amostra. Importante também, se possível, colher três amostras, como? De forma seriada em dias alternados. E na hora de processar essa amostra no laboratório, o ideal é empregar o método geral, como Hoffman-Pons-Jenner ou HPJ, e um método específico, que aqui nós estamos falando de protozoários. Então, nós podemos empregar, por exemplo, o método de Rich. E, de extrema importância também, é o exame macroscópico, onde vamos verificar a presença de alguns elementos que não são comuns. Por exemplo, sangue e pulso positivo, presentes, é indicativo de uma colite desempérica. Ou seja, uma infecção que está acontecendo nos polos, na forma de desenteria. Agora, se for observado restos alimentares, então o mais provável é que isso seja uma argiardíase ou uma coxidiose. Quase não saiu. Também poderia ser realizada uma coprocultura, a cultura das fezes. Mas, ela tem baixa sensibilidade, demora, precisa de meios de culturas específicos, que muitas vezes são dispendiosos. Então, o legal mesmo é utilizar o HPJ como método específico. Sobre a forma com que essa amostra vai ser coletada, o ideal é coletar três amostras em dias alternados durante quatro semanas. Porque assim eu consigo eliminar o período de intermitência, aquele período em que o parasito não está eliminando cistos nas fezes ou ocistos. Sendo importante também a gente lembrar que fezes diarreicas são indicativas de presença de trofozoítos. Enquanto as fezes pastosas vão ser indicativas de presença de trofozoítos e cistos. Já as fezes endurecidas, tem-se principalmente a presença de cistos. E essa relação está diretamente associada com a quantidade de água presente nas fezes. Contudo, essa relação só vai poder ser aplicada no caso de protozoários. Para eumízos, ela não é válida. Então, daí a importância de se conhecer o ciclo de cada um, de cada parasito. Essas aqui são as referências entregadas na montagem dessa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.